Abertura 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 Gagliardo foi um zagueiro que jogou no mítico time do Fluminense entre o período de 1969 e 1971. Com ele em campo, o Fluminense conquistou dois campeonatos cariocas antológicos, o Fla-Flu de 1969 e a final de 1971 contra o Botafogo, o Brasileiro de 70 que muitos consideram o campeonato nacional mais difícil de todos os tempos e também duas Taças Guanabarras. Ele conviveu com Félix, Marco Antônio, Assis, o seu grande amigo, o zagueiro, Cafuringa, Flávio, entre outros. Ele vai contar pra gente agora como é que foi essa história. Eu nasci em Alaraquara, começando, como aqueles garotos começam, campinho de pelada, aquelas descalço, e fui brincando com o futebol. Adorei futebol, sempre gostei, era a paixão da vida. A bola era a minha companheira. Comecei a jogar em times amadores ali. O Piculim, que era um treinador da Ferroviária, da base, né? Ele chegou na minha casa e falou, olha, ô Galhardo, por que você não vai pra Ferroviária? Mas meu pai, na época, tinha uma indústria de bebidas. E a gente tinha que trabalhar. Meu pai não deixava. Falei, não, isso aí não dá futuro pra ninguém, você vai perder tempo com isso. E foi até que esse Piculim, que era o treinador, né? Da base da Ferroviária, conseguiu fazer com que meu pai deixasse eu ir treinar. Eu tinha que fazer primeiras obrigações de dentro da fábrica com ele. Aí o treino começava a quatro e meia e ele me liberava a quatro horas. Quer dizer, onde eu morava era muito distante pra ir até o campo da Ferroviária. Mas eu tinha uma bicicleta. Então, já chegava aquecido, né? Aí, já com 19 anos, já pra servir o exército, o presidente da Ferroviária ficou pro meu pai e disse, olha, seu Galhardo, vamos fazer um contrato com o menino aí, que ele já tá praticamente, já tá pronto pra entrar pro time de cima. E a gente tem que ter um contrato, tem que ser na federação, não sei o quê. Aquelas histórias que eu, eu queria jogar bola. O Ismael, que era um lateral direito que tinha na Ferroviária, na época, disse em 61, ele tava sendo observado pelo Santos. O Santos queria comprá-lo. E aí, o que acontece? Nós fomos jogar em São Paulo contra o Palmeiras. Aí, então, o treinador chegou pra mim e falou assim, olha, tá aí a tua chance. O Ismael foi até São Paulo, mas de São Paulo ele aproveitou e desceu pra Santos. E ele desceu pra Santos e não voltou. Então, falou, hoje é seu dia de você estrear, você vai jogar como lateral direito. Eu falei, não tem problema, a chance que eu tô querendo é essa. Jogamos no Pacaembu, perdemos 1 a 0 pro Palmeiras, mas eu fui muito bem. Foi muito bem. Já na outra semana, já no domingo, jogava em Araraquara contra o Santos. Bem, o Ismael não tinha voltado, eu falei, ah, eu vou jogar contra o Santos. Marcar Pelé, aquela história, né? Muito fácil. É, bem fácil. É fácil de acreditar que é fácil. É fácil de acreditar. Então, aquela ânsia de Pelé, coisa e tal, e caiu dentro de Araraquara e nós, por incrível que pareça, isso aí tá escrito, não tô mentindo, se bascular, você vai achar. Foi 4 a 1, Ferroviária. E nesse dia, Pelé daqui, Pelé de lá, Pelé daqui, Pelé de lá, mas, não é pra dizer, mas eu fui o, a estrela do, do jogo, porque um garoto novo, estreando, praticamente estreando em casa, né? Jogar contra o Santos, ganhar do Santos, e 4 a 1, pô, a glória, né? E aí, então, foi o início da carreira. Até que chegou em 65, o Corinthians queria adquirir o passe. Fiquei em 65, 66, 67, 68. Eu tive uma convivência, quando eu cheguei no Corinthians, com o Rivelino, com o Flávio, que jogou também aqui na Fluminense. Nós tivemos uma temporada, com o Rivelino também, garoto, subindo, né? Para o profissional. E, a gente tinha, assim, um relacionamento muito bom. Mas a minha saída, praticamente, do Corinthians, foi motivo do José Moreira. O José Moreira, eu, eu tive, assim, com ele, não foi maltrato, não foi nada. Apenas eu teria que ir para Araraquara, estava naquela fase de casamento, e ele, falou, não, você não vai. Apenas eu falei, olha, eu não fico mais no Corinthians. Aí, ele falou, não, que você, pode, conversar com, com o presidente, que era Jamil Elu, pode conversar com ele, que, que isso deve ser esse problema, quem resolve é ele. Aí, perfeitamente. Aí, fui em casa, peguei o carro, e, fui embora para Araraquara. E fiquei em Araraquara, aproximadamente, assim, quase uns 40 dias. E o Corinthians, recebeu, Evaristo Macedo. Ele, veio para o Corinthians, para me levar. Mas eu não estava, então, onde é que está o Galhari? Ele está em Araraquara. Aí, o presidente ligou, o Adelio ligou em casa. Galhari, o que está acontecendo? Falei, não, eu não volto mais para o Corinthians, pode ficar com o passe aí, fica, não quero mais saber de Corinthians. Não, mas não é assim, porque o Evaristo está aqui. Eu falei, ó, vou fazer o seguinte, presidente, eu vou parar de jogar futebol. Vou ficar com meu pai, meu pai tem, precisa muito de mim, tem uma indústriazinha aqui, eu vou ficar aqui. Aí, ele falou, não, não é bem assim, não. Vem para cá, pelo menos, dá uma satisfação ver Evaristo. Falei, tá legal. Aí, eu fui a São Paulo. Evaristo estava montando o Fluminense. Aí, pô, galera, você vai para mim, vamos lá. o final de Taça Guanabara, não sei o quê, você vai lá, me ajuda, não sei o quê. Eu estou formando, tal Félix, não sei o quê, trouxe isso aqui. Aí, vim para o Fluminense, fui emprestado. Fiquei aqui, um ambiente espetacular, né, que nós tínhamos na época. Família era, família tricolor, unida, era aquele negócio. A gente tinha muito mais intimidade assim, era eu e o Assis, porque a gente um dependia do outro. Quando eu cheguei no Fluminense, ele já estava no Fluminense, ele tinha vindo para lá, coisa e tal. Quando eu vi ele, eu falei, bom, ele é um jogador, que ele é um jogador de raça, um jogador que bate, coisa e tal. Eu falei, bom, se orientar ele, né, naquela que eu dizia sempre assim, pega Assis, né, porque ele disse, pega, né, pega e ele chegava junto. E eu sempre jogava na boa, porque sobrava, né, então saia jogando, era bem mais fácil. Mas, sabe quando você encontra pessoas assim, que você nunca tinha visto e de repente você se encontra, e fala, pô, esse cara é, né, e da mesma forma ele comigo. Então a gente fez esse meio de campo aí, muito legal, muito legal. E até hoje a gente conversa, eu pego o telefone, ligo a ele, a gente tá sempre em contato. Vem aqui comer um pato no Tucupi, não sei o quê, tá lá no Pará, né. Qualquer hora eu vou aí, pode deixar qualquer hora eu vou aí. Eu que gritava, eu que chamava, eu que brigava, eu que, né, fazia coisa. Tem uma passagem interessante com Cafuringa, que era Vasco e Fluminense, no Maracanã. Cafuringa, passeava, né, ia na linha de fundo, voltava, ele vibrava, ele inventava o díblio, não sei das quantas, ele falava, vou dar o díblio da flor, díblio não sei o quê lá, essas coisas assim. Ele chegava no fundo e voltava, chegava no fundo e voltava. eu gritava daqui e ele, chegou numa dessas daí, do primeiro tempo, ele foi umas dez vezes na linha de fundo e não cruzou nenhuma. O Flávio chegando, todo mundo chegando e não cruzava e voltava. Gritei com ele, Cafuringa, bota essa bolara, o Flávio tá chegando, faz o seu que eu faço o meu. Ah, cara. Aquilo me, aquilo veio, e o espanhol ficou maluco, né, ó. Eu falei, tá bom. Terminou o primeiro tempo. Aí ele vem vindo e eu tô esperando, tô esperando. Ele vem vindo, cheio de entrevista, cheio de não sei o que lá, e os caras querendo me entrevistar e eu, depois, depois, depois. Quando desceu o estado do Maracanã, eu catei ele. Botei ele um suco no fígado aqui, embaixo mesmo. ele dobrou, é isso. Eu falei, se eu perder esse jogo, que você chegar na linha de fundo e não cruzar mais nenhuma bola lá, pro Flávio, quem quer que seja. Ô, compadre, eu vou te esganar, cara. Eu tenho prestação de apartamento pra pagar, cara. Esse bicho é o que tá me salvando. E você fica com essa palhaçada? Você vai pro fundo e volta, vai pro fundo e volta e não cruza? e sentei perto dele na cadeira. Eu não sentava no Maracanã, nas cadeiras, não. Eu sentava meio longe. Sentei perto dele e falei pra ele, por tudo quanto é mais sagrado, cara. Você pode até tá duvidando, mas você não vai jogar mais futebol que eu vou te quebrar, hein. Num treino eu te pego, eu te quebro, cara. Tá legal, coisa e tal. Papai voltou. Paulo Amaral, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, não tá acontecendo nada. Eu tô conversando aqui com ele, coisa e tal, papai. E voltamos pro, pro Maraca. Foi, 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 foi. Foi a terceira bola e pum, cruzou o Fábio Tum de cabeça. Aí ele olhou pra mim e fez assim, pão. Eu falei, legal, hein. Eu, vem cá, me dá um abraço. Ele veio e deu outro soco embaixo dele. Eu falei, é assim que tem que ser, rapaz. Aí tomou outro, entende? Então, essas histórias, que coisa. Acabou, ganhamos do Vasco, e tal, papai. Aí ali dentro, com a fringa, tá vendo? É bem mais fácil assim, cara. A gente se entende dessa forma, tem que dar porrada um no outro pra fazer essas coisas, pra você poder cruzar uma bola, pra poder fazer... E essas são as histórias que a gente tinha, mas terminou o jogo, acabou. A gente tava abraçando, festejando, e essa era a família Fluminense da época, né? Isso aí. Ele não era só treinador. Ele era uma pessoa que você tava meio aborrecido, alguma coisa, e já sentia que você tinha algum problema. Ele ia na tua casa, como foi muitas e muitas e muitas vezes na minha casa. Era difícil assim, você longe de casa pra caramba, né? Ficar preocupado com família, com tudo mais. Então, de hora que dava, às vezes, um pânico, né? Dava aquela... E ele sempre apoiando, sempre incentivando, sempre assim, junto, independente de coisa. teve jogo que ele me deixou de fora, porque eu não tava bem. Então, quer dizer, é uma pessoa, além do futebol, que sabia demais, né? Entendimento de futebol, as maneiras de posicionar, a dedicação que ele tinha com, por exemplo, com o Flávio pra subir de cabeça, treinando o Flávio, treinando o Cafulinga, treinando o Hilton pra cruzamento, essas coisas todas. Ele foi sempre dedicado a isso daí, né? exigente, cobrava, queria que fizesse certo, né? E a gente só tinha a ganhar com isso, porque você, realmente, você vai se aperfeiçoando naquele, né? E ele, pra mim, olha, o Telê foi... Eu acho que foi o melhor treinador que eu tive na... Já passei por muitos, passei por muitos. Mas o Telê, que Deus eu tenha um beijo no coração. Se falar, bom... Domingo é Flaflu. A coisa vai... O bicho vai pegar. Esse 3x2 aí, é um... Foi uma das partidas também, né? Que... 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 A gente acabou... Sendo mais feliz do que eles, né? Ximbica... Que era... Roupeiro... Junto... Que coisa... Dizia assim... Hoje é bola ou burica? Então... Eu falei pro Assis, Assis... O centroavante é seu, o meio é meu. E daqui pra frente, nós vamos rachar os caras. Vamos rachar. O Assis falou, Fechado. Fechado. Primeira bola que o Dionísio veio, já... Deveu uma cotovelada... De baixo pra cima. E já começou a reclamar. Aí o Assis falou, Deixa ele comigo. Quer dizer... Já tava esperando também numa outra. Daí pegou outra bola lá, não sei o que, Ele foi pra cima do Assis, Coitava pra pau. O Assis... Chegou junto com ele também. E nós fomos intimidando. A linha... A linha... Aquele pessoal todo aí foi... Foi saindo fora. O que você podia fazer? Era marcar em cima como a gente fazia. E... Fazer... Gritar com o Flávio... Com... Com... Com o Samadoni... Com o pessoal... Lá na frente. Pra não deixar vir jogando. Porque parece que... De todos os fra-fru que foi... Foi disputado... Esse foi... O que realmente... Marcou, né? Esse ficou... Mesmo pra história. Começou esse campeonato... A gente tava... Né? Ia... Mais ou menos... Ia indo. Ia indo. Aí... Mas depois... Começou... Ganhamos do Palmeiras lá fora... Ganhamos do Cruzeiro... Que era um time forte... Eram tudo, né? Você tinha... Isso fala campeonato brasileiro... Mas... Taça de Prata... Que era... Você jogava... Do norte e no sul... Os dois times do sul... Do norte e tudo... Atlético... Cruzeiro... É... Tudo... América... Todos esses times aí... E era um campeonato dificílimo... Dificílimo... Mas a gente foi ganhando... Foi... Foi sentindo as vitórias... As coisas que... Que iam acontecendo... E nós fomos sentindo que... Bom... Se eles vacilar... Nós vamos chegar... E cada vez se empenhando mais... Pra ter essa conquista, né? Fluminense merecia isso daí... E fomos brigando... Fomos brigando... Fomos brigando... Quando nós ganhamos do Cruzeiro lá dentro... Aí... Falei... Esse daí... Seria... Seria um... Porque... Debate de chuva... 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 Jogamos... Cruzeiro com Tostão... De Seu Lopes... Um baita de um time, né? Baita de um time... Que viemos decidir com o Atlético, né? Aqui... No Maracanã... Que o Mickey... Tinha feito os gols, né? Tudo mais... Aí eu falei pro Mickey... Eu falei... Mickey... Essa aí vai ser a tua chance, cara... O Flávio não vai jogar... Você vai jogar... Não, mas... Você vai jogar, cara... Tenho certeza que você vai jogar e você vai arrebentar... E foi... E foi... Lá fora ele fez o gol... E aqui contra o Atlético também... Então... Ele já tava mais ou menos... Assim... Preparado, né? Já tava preparado... E... E... Ele era um... Um jogador... Que era... Assim... Muita raça, né? Ele não era... Pra dizer... Habilidoso... Não... Não era... Mas era um jogador que não dava sossego aos beck, né? Nos treinos... Lembra aqui? A gente treinava... Ele infernizava a gente aqui, né? Tinha que falar... Ô... Para, Mickey... Você tá querendo o quê? Não... Ele queria jogar... Ele queria mostrar que tinha... Sabia jogar... E quando veio... Essa oportunidade... Aí ele abraçou mesmo, né? Com... Com toda a luz... Com toda a vontade... E foi aí que... Aquele gesto dele, né? Que... De paz e amor... Coisa e tal... Que... Foi... Acho que... A emoção maior que eu tive... De... De... De levantar uma taça dentro do... Né? Do Maracanã... Esse... Símbolo aí de... De coisa... Que é essa... Essa... Querida aqui... Isso é muito bom! Quando foi pra... Jogar pra última... A final de 71... Que foi com o Botafogo... Dentro do Maracanã... Nós também fizemos um gol... No finalzinho do jogo... E eles alegaram que... Foi empurrado... Que... O Marco Antônio... Que não sei o quê... Que Flávio... Não sei o quê... Bom... A campanha que o Fluminense fez... Porque eles estavam bem na frente da gente... Com quatro pontos de diferença... As coisas todas... Então... A gente via no jornal... Que os caras diziam assim... É... As quadrilhas da fumaça... Tá voando... Não sei... Com o Botafogo... Não sei o quê lá... Com a Itapa... E a gente... Malhando... Subindo e descendo... Aquele morro de... Do Cristo ali... Você lembra a torcida do Botafogo... E a Gritana... Deixa... É... É... Campeão... É... Campeão... Jogava por empate... Nossa senhora... O tempo inteiro... O tempo inteiro... Eu... O juiz não apitou o final ainda... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... E foi... 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 Aí... Olha... Hora que... Lula fez o gol... E foi uma... Prorrogaçãozinha... Um pouquinho... Longe... Que apitou... A... Sessenta... Aquela emoção... Né... Pô... Então... Nessa partida aí... Que... Nós fomos campeões... Em cima do Botafogo... 1x0... Aos 40... E ele chorando... No meio do campo... Ali do meio... Falei... Vai chorar na cama... Lugar de chorar na cama... Lá que é o lugar... Fomos jogar... Enquanto Bahia... Foi... 10 minutos... Nem isso... Acho que uns... 39 minutos de jogo... Eu... Batei numa bola... Veio do goleiro... Pra frente... E ela... Ficou... Pra lá... No meio do campo... E veio... O Assis não foi... Eu fui... E o atacante veio... E eu dei um toque... Pra dar um... Um lençolzinho... No... No atacante... Mas eu pisei... Com o pé direito... Ele ficou no apoio... Naquela... Naquela... Tazinha... Vamos botar aqui... Seria uma risca... Onde estava... Quando eu girei... Pra sair jogando... Aí... Girou só a parte de cima... De baixo... Ficou travada... Aí... Eu vi aquela torção... No joelho... Tanto que a bola ficou ali... Eu... O Assis veio... E eu não podia... Não tinha como levantar... A perna ficou... 360... Ficou virada... É... O Fluminense falou... Você opera aqui... Que era o Dr. José Rizupino... Eu nem sei se... Se é falecido... Ou se existe ainda... Ele que operava... O pessoal aqui... E a gente reforma o teu contrato... Ou você opera em São Paulo... Ou aonde quer que seja... E você vem... Se você voltar a jogar... Tudo bem... Se você... Não voltar a jogar... Não tem renovação de contrato... Falei... Pô... Mas peraí... Família... Filho... Tudo mais... Como é que eu faço? Vou me sujeitar... Então... Operar aqui... E sabendo também que... Não era... A especialidade do médico... Operou... Mas... Esse movimento... Para a lateral... Ele... Saia fora... Porque os ligamentos não estavam... Bem... Bem fixados... Né? E assim foi... Fiquei... Um ano todo... Na escola de educação física do exército... Né? Ali... Tentando fazer uma... Uma recuperação... Fortaleci a perna... Mas esse jogo lateral... Num... 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 Cada vez que eu ia treinar... Treinava... Eu ia correr de lado... Desmontava... Aí... De novo... E tira a liga... Faz fone... Faz isso... Aquela coisa toda... Fisioterapia... E acabou... Num... Num voltando mais... Né? Aí... Então... O que aconteceu? O Fluminense deu um passe livre... Telê ainda... Falou pra mim... Estava no Atlético ainda... Em 71... Ele falou... Galado... Vem pra cá... Eu falei... Não Telê... Você... Uma... Uma pessoa que eu não... Eu não vou voltar a jogar... Eu não tenho condição de voltar a jogar... Só se eu fizer uma outra cirurgia... Alguma outra coisa assim... E... Encerrou a carreira aí... Né? Parou aí... Vai lá... 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 Todo clube, tantas vezes campeão, vacina pela sua disciplina, o clube recebeu, o clube adorou o irmão, o clube adorou, o clube adorou, o clube adorou, as pessoas traduzem tradição, a paz, a esperança e o clube adorou, 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 e o clube adorou.